Olá, quinto ano! Essa é a nossa revisão de inglês da primeira unidade. Deixa eu ver aqui o volume, se tá bom. Assim, preciso andar rápido, porque o vídeo precisa ficar curto. Porém, vou falar o mais pausadamente possível para que vocês entendam a pronúncia, ok? Saudade daquela conversaria do quinto ano. Vamos lá, na lição 1, aprendemos Vou ter que sumir aqui um pouquinho. Vamos lá, perguntas, respostas. Nossa tabelinha dos pronomes pessoais e dos adjetivos possessivos. Para cada pronome pessoal, existe um adjetivo possessivo que indica posse. Então, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, or, you, your, they, their. No exemplo embaixo, nós temos Her car is had. Este carro é dela. She is your teacher. Ela é nossa professora. My dog is nice. Meu cachorro é legal. Meu cachorro é ótimo. Meu cachorro é bacana. Nosso banco de palavras. Toda lição, temos uma palavrinha nova, palavrinhas novas para aprender. Então, nós temos aí. Concert. Weekend. Tomorrow. I'm sorry. Sorry. Parents. Na lição 2, lição 2, what is he like? What is he like? É uma pergunta utilizada para descobrir características de alguém ou algo. Aí aprendemos o verbo chose, que é escolher, optar, no sentido de selecionar. Sharksterish é aquilo que difere uma pessoa de outra, que é particular e próprio de algo ou de alguém. Personary character, que é a individualidade pessoal e social de alguém. Aí nós temos aí. What is she like? What is she like? She is funny. What is he like? He is nice. What is it like? It is age. Physical character, que é a descrição física de um ser humano ou de um animal. What is she like? She is tall. What is he like? He is young. What is it like? He is cat's fat. Olha o nosso banco de palavras aí de novo. World Bank. Water. Relate. Nervous. Calm. Quiet. Noth. Town. Sure. Old. Young. Ake. Strong. Ake. Big. Small. Blue. Round. Brown. Black. Green. Eight. Lazy. Fan. Serial. Friend. One friend. Thing. Fat. Bruna. Blonde. Agree. Beautiful. E temos embaixo aí. Hair. Dirt. Blonde. Brown. Long. Short. Curly. And straight. Vou aparecer de novo aqui pra vocês. Pra poder dar um tchauzinho. Eu sei que foi rápido, mas é porque o vídeo tem que ficar curto. Bom, o livro de inglês, quem tem livro tem que fazer até a página 25, isso já tinha sido falado várias vezes. Observação. Na página 23, nós só trabalhamos até o item 3. Os itens 4 e 5 eu, ó, empurrei pra segunda unidade, certo? Porque são itens que precisam ser trabalhados com mais clareza e eu não poderia passar assim pra vocês fazerem sem uma explicação melhor. Então, na página 23, é pra fazer até a página 25, sendo que na página 23 a explicação que tem lá é só até o item 3. Duolingo, vocês já fizeram atividade com Duolingo nessa primeira unidade e na segunda vamos fazer mais. Então, vamos avançar aí. Utilizar o dicionário online pra memorizar a classe gramatical das palavras. Quem é verbo, quem é substantivo, quem é adjetivo, quem é pronome, quem é preposição. Porque é isso que dificulta a compreensão. Quando passa a atividade, simplesmente chega em casa, bota no celular, bota no Google, aí bota a resposta. E aí nunca aprende. Então, beijo, até a próxima aula. Sinceramente, eu reclamo tanto da conversa do quinto ano, mas eu tô sentindo muita falta da conversa de vocês, certo? Beijo, até a próxima aula. Estudem.